Música Ela empinou um pouquinho, ela vai até o chão Ela fica de pato e eu fico maluco Ela fica de pato e eu fico maluco Faz cara de safada só pra provocar os irmãos Picas de quatro Vai sentando na moral Vai sentando na moral Ela vai, ela vai, ela vai sentando 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 Ela empinou um pouquinho, ela vai até o chão Ela fica de pato e eu fico maluco Ela fica de pato e eu fico maluco Faz cara de safada só pra provocar os irmãos Picas de picas de picas de picas de quatro Vai sentando na moral Vai sentando na moral Ela vai, ela vai, ela vai sentando 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 Tentando, tentando Transcrição e Legendas Pedro Negri